Vou fazer um café agora para tomar e vou comer com banana Eu acho, banana e canela Bem-vindos a mais um vlog aqui do canal, gente Tudo bem com vocês? Me arrumei, estou devidamente apresentável agora Resolvi gravar esse vlog porque é minha última semana de férias Porque semana que vem eu já volto para a luta Vou mostrar um pouquinho do meu dia de férias As coisas, minha rotina, o que eu estou fazendo, etc Gente, eles cortam essa grama parece que todos os dias Sério mesmo Olha o barulho que está fazendo E a janela está fechada ainda aqui por cima Gente, outra coisa Vocês viram que eu gravei a minha primeira público no canal? Vocês viram isso? Eu estou muito famosa, muito famosa Gente, eu estou muito feliz, sério mesmo Porque, tipo assim, chegar a um ponto que as empresas confiam no meu trabalho Para poder divulgar o negócio delas e tal Isso é muito gratificante, real, real mesmo E ganhar um dinheirinho, né, gente? Porque a gente aqui é pobre, tem que ganhar um dinheiro Aí, galerinha Gente, o que eu ando fazendo nessas minhas férias? Segredo Estou brincando Eu ando estudando muito, né Algumas coisas que eu não tenho tempo de estudar durante o semestre E estou vendo muita série também, gente Eu acho que só esse mês que eu fiquei de férias Eu vi umas... Ah, foi pouco, inclusive Eu deveria ter visto mais Eu vi, sei lá, umas seis séries Seis séries Séries curtas, sabe? Só que, tipo, dava para ver mais, né, Maísa? Pelo amor de Deus Acabei de soltar um vídeo lá no canal, gente Sobre cursos gratuitos É... Com certificado e tal O vídeo está super legal Gente, sério É... Tem várias plataformas de cursos online gratuitas Para a gente ter... Obter conhecimento, etc E não só ficar dependendo da faculdade Ficar dependendo de coisas assim Porque hoje em dia A gente precisa ter o diferencial Para se sobressair no mercado Né? Então, tá aí, gente Conhecimento para quem quiser É só fazer o cadastro nos sites Não estou sendo paga por isso Poderia? Poderia Mas não tô Né? Infelizmente Quem sabe Gente, me patrocina Sebrae E tô aqui, querido Vou almoçar agora Tô com fome Vamos almoçar Porque eu tô com fome Tchau E mais Apareceu uma pessoa dos anos 90, 80? Sim É... Agora o Chitãozinho Galinha velha O Rafa Penado Chitãozinho, realmente Eu tava pensando Vocês tão vendo Aqui nessa casa A gente ofendia o tempo todo, cara Tudo culpa dela Ai, vou assistir Eu tô acompanhando esse dorama aqui Dorama é tão fofo Gente, eu que nem comecei ainda Me organizar pra faculdade Eu geralmente me organizo Eu sempre me organizo, na verdade Porque se já dá ruim Quando eu me organizo Imagina se eu não me organizar Então Eu sempre separo as matérias Lá no Notion, etc Eu boto coisa pra leitura Eu organizo tudo bonitinho Eu faço minhas agendas Só que eu ainda não fiz isso Eu provavelmente vou fazer isso Provavelmente não Eu tenho que fazer isso Antes de começar as aulas E as aulas vão começar Quarta-feira que vem Então, você trabalhar redes sociais Com foco na venda Então, ela deixa de ser Negócio Nossa, eu ganhei tantos likes Nossa, isso foi tão legal Eu acho que like é importante, tá? Eu não tô falando no Instagram O LinkedIn Se você for usar O chat do WhatsApp Pra falar com a pessoa Você tem que entender Primeiro as necessidades do público Depois você começa a pensar Um pouquinho mais na parte tática, né? Ai, vou usar esse canal Eu vou usar aquele Primeiro entendo o público É a primeira coisa É a base Ah, e eu esqueci Porque eu não fiz 9 dias 10 dias Tô indo no mercado Agora comprar um negocinho Pra comer Que eu tô com vontade Isso é o quê? Não sei É brincadeira Gente, coisas que acontecem Essa é a famosa flame Por que eu tô fazendo Um tour de graça De novo aqui no canal? Tá tocando a música de quê? Do meu ex Não do meu ex Do meu ex Mas acho que o meu E ele Que é meu Aham E assim Daí é uma cidade estranha Eu tenho medo de cavalo Vou tomar um banho Porque eu estou cansada E tenho que assistir uma aula daqui a pouco Não é aula da faculdade, tá gente? É a aula do curso que eu tô fazendo Mas enfim Hoje é meu dia de lavar roupa E eu esqueci Porque eu tô indo lavar roupa às sete horas da noite Ainda bem que eu tenho pouca roupa pra lavar Eu real Esqueci Tô morrendo de fome Vou fazer um covinho pra eu comer Porque eu tenho que ter um compromisso daí que é pouco Melhor coisa pro estudante universitário É fazer arroz e colocar no pote É fazer comida e deixar pra semana Sério gente Poupa tanto tempo Não precisa ficar fazendo a comida todo dia Depois que eu terminar de assistir essa aula aqui Eu vou assistir série Vou terminar minha noite assistindo minha série Querida, adorama A técnica gratidão Mas 63% lembram de histórias Por quê? Agora eu vou assistir série Agora eu vou assistir série Graças a Deus Meu momento chegou Eu tô assistindo aquele dorama que eu mostrei lá na hora do almoço Muito bom E vou deitar e dormir daqui a pouco É isso aí Minhas férias super emocionantes para vocês, queridos Nada de novo Sobre a vida da Maísa É porque pode dar uma ferrada e é bom Hum, acho que eu vou ter muito comida, né? Eu não sei fazer pipoca Hoje eu vou ensinar vocês a fazer pipoca Na panela Não, não, não No chão Por favor É, tá gravando? Tá Perfeito, só parece que é esquisito, né? Todo mundo fala pra uma coisa bonita Eu não gravo esse tipo de conteúdo pra internet, Raul Gente, boa noite Leia assistir série agora E eu não sei se vou continuar o vlog amanhã Mas se eu não continuar Beijos Até o próximo vídeo Tchau